Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje eu tô aqui pra jogar mais um jogo diferente, dessa vez um jogo de tiro chamado Milk Choco FPS Online, muito bom gente, é bem tranquilinho, bem de leve esse jogo aqui, é de tiro, é online como ele já diz né, e dá pra jogar em dupla eu acho, e dá pra jogar solo também contra várias pessoas aí nesse mundinho. E é muito fofinho mano, a gente, ai é muito fofinho, enfim, vamos jogar, porque é muito bom, meu Deus. Ok, o leste dos Estados Unidos, global, global, mano eu vou entrar no global aqui? Beleza, tô aqui no servidor global, vamos jogar né, e olha lá, tô aqui no mapinha só do, do tipo um clãzinho, de chocolate, tem o Milk Choco né, daí tem o chocolate e o, ai meu Deus. Quando você instala o jogo, a primeira vez que você, a primeira vez que você abre ele, aparece uma historinha toda. Ele tá com um tiro automático, ai meu Deus, eu morri. Triste mano, ai, eu sou péssima nesse jogo. Vamos renascer aqui, calma aí. Aí vai, tem uns negocinho... Bom, como eu sou do timezinho de chocolate, Eu tenho que matar os de leite. E de vez em quando aparece uns negocinho amarelo aqui ó, daí você atira neles. Ai! Nossa, o carinha tava lá em cima mano, Frederico me matou velho. Que raiva. Ele fala tipo um japoneizinho mano, quem é que fala japoneizinho velho? Ai, eu taquei uma bomba, meu Deus do céu. Ai, eu não acredito, eu sou péssima né, meu Deus do céu. Os carinha sobem lá em cima, é impossível, é impossível. Eu queria jogar outro mapa, não sei como é que entra em outro mapa mano. O que que isso aqui faz? Ai, que top. Vamos matar os leitinhos. Ai, eu tava levando tiro da onde? Eu quero matar! Leitinho. Ai. Como treme a câmera né? Ai, ta recarregando. Eu morri. Ai, eu quero jogar outro mapa mano. Ai, ali em cima tem um negocinho do leitinho e do chocolatinho, sei lá. Jogar no modo Battle Royale. Solo. Vamos lá mano. Battle Royale. Beleza. Mas o que é isso? Ah tá, eu acho que tá esperando gente. Tem que ter 100 pessoas e tem 34. Meu, isso vai demorar. Isso vai demorar. Ai, 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 ai. Ah, já vai começar. 3, 2, 1. Quem será o último homem de pé? Selecione um ponto de partida. Eu vou vir aqui, mano. Tem ninguém ali. Eita, eita, o que que eu tô fazendo? Eu pensei que eu ia me cagar ali. Caramba. Eu tenho uma colherzinha, manito. Tá, eu nunca joguei. Eu preciso de uma arminha. Ai, aqui. Olha, peguei já um... Uma granadinha aqui. Peguei também um capacetezinho. Essa área fica quente após 20 segundos. Como é que eu vou ver a área que fica quente? O que que é isso aqui? Ah, tá. Após 10 segundos. Como é que eu vou ver qual área fica quente? Eu acho que tá mostrando lá no mapa. Eu preciso de uma arma. O que que é isso aqui? Fuja da área. Mas eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Ah, tá mostrando em vermelho as áreas que não é pra ficar, né? Eu tenho munição? Tenho sete. Eu preciso de munição. Cadê? Aqui tem coisa. Ai, que susto! Meu Deus do céu. Que susto, mano. Meu Deus do céu. O que que tem aqui? Pistolinha. Opa. Um capacete. Opa, aqui. O que que eu tô fazendo? Meu Deus, tô gastando o poder. Ah! Ai! 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 Como é que foge? Meu Deus. Ai! 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 Ai, ai, ai! Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. E ela, ó. Eu vou morrer por babaquice. Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, eu não acredito que eu vou morrer. A área foi removida. Mano, eu não tava prestando atenção. Ah, não. Eu vou jogar mais uma vez, mano. Meu Deus, só tem três pessoas. Três pessoas. Três. Quatro mil. Isso vai demorar, mano. É, a primeira vez que eu fui tentar jogar foi um desastre, sinceramente. Mas, né? Primeira vez jogando, então... Ah, quase foi gol. Olha lá, ó. Vou tentar fazer gol daqui, ó. Uh! Gol! Eu fiz gol. Como é que pula? Ai, assim, ai! Que bonitinho! Pulando! Uh! Que bonitinho! Enfim, eu vou esperar começar. Aí, quando começar, eu volto. Seleciona um ponto de partida. Vamos... Vem aqui. 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 Uh! Eu tenho uma colherzinha, mano. Meu Deus do céu. Eu solto um pedido. Nossa senhora. Ok, estou aqui. Eu tava por aí. Gente, me deem um descontinho, né? Por causa da partida anterior. Que eu não... Não sabia direito como é que jogava, né? Tudo mais. E ali já tem negro, ali. Gente, eu... Não tenho arma. Como é que eu vou enfrentar ele? Ai, ai. Que isso? Olha, peguei uma roupa aqui. Arma. Olha só como eu fiquei bonitinha. Fugiu da área. Será que eu tô na área que pega fogo? Não, né? Eu espero não ser pega de surpresa de novo. Porque, tipo assim, eu pensei que só a parte em vermelho... Que queimava. Que queimava. Ixi. Ele atira sozinho, gente. Matei. Matei, matei, matei. Nossa, primeira pessoa que eu mato no Battle Royale. Ok, peguei os itens aqui. Coisas muito úteis. Arma diferente. Só preciso de munição. Hum, ok. Fuja da área. Ok, eu não tô numa área de risco, eu acho. Mas eu vou ir pra longe, né? Só pra garantir. Eu não quero passar por esse risco de novo. Opa, eu vi alguém andando lá. Ixi, tá pegando fogo, bicho. Então, a parte vermelhinha é a parte que tá pegando fogo. Ai, que susto, meu Deus do céu. O negócio faz um barulhão. Será que é melhor? Mas não tem mira, prefira essa aqui, mano. Vou ficar com essa aqui. Ok, eu tenho que prestar muita atenção nessas áreas de risco. Porque da última vez, eu não prestei atenção. E eu fui morta. Não tem ninguém aqui? Esse mapa é bem grande, né? Hum... Que susto. Sempre faz esse barulho aí. Parece um tiro, assim. Que área? Ok. É lá no canto. Tem três minutos. Ok. Uma bomba aqui, peguei. Uma pistolinha. Aqui temos... Uma besta. Não sei se eu pego. Ah, mas vai substituir minha arma. Não, eu vou ficar com a minha arma. Ok. E nada. Aqui dá pra ir pra cima. Aqui temos pistola. Nada... Nada bom. Tem 16 pessoas vivas. E é um milagre que eu seja uma delas. Pelo amor de Deus, né? Não sou lá aquela melhor jogadora. Vamos ver se daqui de cima a gente vê alguém. Opa, o que é isso? Hum... Não encontro ninguém, cara. Fugiu da área. Tá. Mano, na moral, esse jogo é muito fofinho. E ele, tipo... Roda super bem no celular. Tipo, porque... Não tem um gráfico tão pesado como os jogos de tiro costumam ter. Lá. Ixi, o que é que aconteceu? Ih, ela... Não consigo atirar. Ah! 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 Difícil, difícil, difícil. Aparece? Ai! Nossa! Tem que prestar atenção na área. Tô prestando só atenção no carinha. Será que eu levo dano se eu pular daqui? Acho que sim, né? Ih, ele chegou aqui! Ai, ai! Ai, ai! Aparece? 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 Uh! Droga! Então, meus amiguinhos... Tem sete pessoas vivas. Esse carinha aqui, eu tô quase morrendo só pra matar ele. Vamos, aparece, mano! Nossa, então eu vou me curar aqui, enquanto ele não aparece, né? Ixi, ele apareceu. Apareceu, mas... Nossa, essa arma aqui é horrível. Vai, aparece. Dá um tiro na cabeça. Vai! Eu matei! Eu acho. Eu quero descer daqui. Mano, seis pessoas e, como eu digo, né? Um milagre que eu seja uma dessas pessoas viva ainda. Essa arma é muito boa pra atirar de longe. Bom, é que nenhuma das áreas que eu estive até agora nessa partida foi uma área de risco. Seria bom trocar essa arma? Seria, mas eu não tenho outra. Vamos ver aqui que itens que o carinha tinha. Ai, eu tô na área quente. Tá, eu vou sair daqui. Ai, que susto, meu Deus. Ai, ai, tá começando a pegar fogo. Eu tenho que sair daqui. Não vou conseguir pegar os itens. Ué! Ué, ficou tudo branco. Ah, ai! Ai, eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Ok, é o seguinte. Fica tudo branco? Como assim? Não consigo usar a minha mira. Tem três pessoas vivas e eu não consigo usar a minha mira. Como é que eu vou matar uma dessas pessoas? Ok, aqui temos arma. Temos, eu preciso. Ok. Cadê as outras armas? Eita, ai, eu morri. Me mataram. Um carinha lá de cima. Nossa, isso é bom o suficiente. Três é um número perfeito. Eu fiquei em terceiro lugar, cara. Poxa, foi um milagre, né? Porque não sou lá a melhor jogadora de Battle Royale. De cem pessoas eu fiquei em terceiro. Nossa, muito bom, muito bom. Provavelmente dá pra jogar com amigos, sei lá. Porque tem um monte de número aqui que dá pra você... Deve dar pra chamar algum amigo, assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse joguinho. Aqui tem várias skins, mano. Muito bonitinhas. Que você pode juntar dinheiro e comprá-las. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu hashtag LikeAmazing. Compartilhe e inscreva-se. E é isso. Tchau.